Grande e excelente notícia, José Silvério estará de volta ao Mundo das Narrações neste ano de 2021. Eu te conto tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. Fala pessoal, beleza? Se você é novo aqui no nosso canal e não quer perder mais nenhum vídeo, clica aqui no botão embaixo e inscreve-se que você vai receber os próximos vídeos e também deixa o like para ajudar o nosso trabalho. Ainda tem mais, se você quiser receber notícias em primeira mão exclusivas sobre os bastidores da mídia esportiva, seja membro aqui do canal por apenas R$ 2,00 por mês. Beleza? Então vamos para o vídeo. O narrador José Silvério, de 75 anos, está de casa nova e irá voltar às narrações no ano de 2021. Depois de 20 anos, José Silvério teve seu contrato rescindido com a Rádio Bandeirantes no ano passado. O antigo contrato com a Rádio Bandeirantes que foi rescindido iria até 2022, ou seja, até a Copa do Catar. Mas foi rescindido esse contrato, ele até ficou surpreso com a rescisão e desde então ele está sem trabalhar. Este contrato foi rescindido em abril de 2020, mas desde o começo da pandemia que ele não está mais trabalhando. Desde então, Ulisses Costa substituiu o José Silvério na Rádio Bandeirantes e é hoje o principal narrador da Rádio. Ele que narra os principais jogos, os clássicos dos times paulistas, os clássicos pelo Brasil e também os jogos da seleção brasileira lá pela Rádio. Agora eu vou dizer aqui a minha opinião sobre a rescisão lá atrás do José Silvério com a Rádio Bandeirantes. Eu achei um erro absurdo da Rádio Bandeirantes demitir o José Silvério. Isso porque ele é um narrador muito bom, ele é espetacular, acima da média. É claro que a idade dele já está um pouco avançada, mas na minha opinião ele ainda tem muita lenha para queimar. Então eu achei erradamente essa atitude da Band, da Rádio Bandeirantes, melhor dizendo, em rescindir o contrato com o José Silvério. Mas foi a decisão deles então, vida que segue. Ele também se mostrou até surpreso em entrevista ao UOL, ele disse que não esperava essa rescisão e também disse que naquela época não era só aposentadoria. Ele não pensava na aposentadoria quando a Bandeirantes recebeu o contrato com ele. Por isso que agora ele está de casa nova. José Silvério será o principal narrador da equipe esportiva da Rádio Capital em São Paulo. A Rádio Capital está formando uma equipe esportiva e quem é o grande mentor dessa equipe é o empresário Oliveiro Júnior. E para quem não sabe, a Rádio Capital é um grande sucesso de audiência no AM na região metropolitana de São Paulo. Então a Rádio Capital sim tem um grande público dentro lá de São Paulo comparado com as outras rádios fortes por lá. Ah Gustavo, mas quando é que é a estreia do José Silvério? Muito bem pessoal, a estreia do José Silvério está prevista para o começo do Brasileirão. Ou seja, na primeira rodada do Brasileirão que começa em maio, o José Silvério já irá narrar. Muito provavelmente na partida entre Palmeiras e Flamengo, válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E aí pessoal, vocês gostaram da volta do José Silvério ao rádio? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa notícia. E se você é novo aqui no nosso canal, inscreva-se, ativa as notificações para não perder mais nenhum vídeo. E se você gostou do vídeo de hoje, deixa o seu like. Até a próxima.